Eu nasci para te amar Também quero ser amado Alguns beijos que me testes Estão todos bem guardados Dentro do meu lado esquerdo Tem um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Meu amor é todo seu Quero ser correspondido Mais vale um amor sincero Do que mil amor fingido Quantas almas vivem tristém Neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Mais vale um amor Amar sempre em sigo 's no environment